Salve rapaziada, sejam todos bem-vindos ao canal mais um vídeo de ETS2, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estamos aí nesse costeleixo aí, ó, aí que Bob bem louco rapaziada, você tá maluco hein? Olha aí como é que tá qualificadão aí, bem bacana aí, cantenando a realista aí ó, fechão aí, 6x4. Bora lá ó, conjuntão bacana aí, carregando 49 toneladas de tronca aí ó, no rodotrem rapaziada. 30 metros hein, você tá doido hein? Bom rapaziada, peço a vocês aí que ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, já deixa aquele like pra fortalecer aí, compartilhe com seus amigos aí. Bora lá pra conhecer o destino hoje então. Viajinha hoje é rápida rapaziada, estamos no mapa Eldorado Pro aí, pra quem ainda não conhece, este é o mapa. O mapa referente ao estado de São Paulo, beleza rapaziada? Olha aí como é que tá, mapa bacana aí, super aconselho aí pra vocês estarem comprando. Então hoje vamos tá saindo aqui dessa jardim nova Eldorado aqui né, nessa madeireira, vamos fazer esse trajetório aí ó, vermelho. Uma viagem rápida aí, aproximadamente 64 km aí, até a gente chegar aqui ó, nesse Yax rapaziada. É uma fazendinha aí, beleza? Acredito eu né? Mas tá valendo aí, fica em bulhas. Então bora lá rapaziada, vamos tá dando partida aí no Bob né? Olha aí como é que tá, o hongão direto ó. Tá aqui bora, tá maluco aí, como assim, meus faróis, chanelzão aí. Vamos também, todos conseguem levantar os eixos lá. Olha lá, deu uma levantada bacana. Dentro aí ó, super original aí, os bancão azul personalizado aí, que a gente fez aí no couro né. Olha aí, ar-condicionado aí, tudo bonitinho. Painelzão aí ó, digitalzão azul. Tá claro porque tá pegando sol rapaziada, mas logo mais vocês vão perceber aí que, aí tá filézão. Bora então, tá saindo de boa hein. O bicho é grande aqui, então vai dar um pouco de trabalho pra gente ó. Como vocês percebem aí ó, o painelzão já escureceu né, ficou normal dele. Conforme a claridade aí. E aí como é que tá, olha. Preciso de espaço aqui hein rapaziada. Meia malandra. A gente tá virando aí que já encostou lá rapaziada. Tão buzinando com a gente também aí ó. Sai um pouco de fora da estrada né. Acredito eu hein, que é quando a gente vira hein. E aí Olha o tamanho do bicho. Do valor em rapaziada. Não ou não? Chique ou não? Tá entrando dentro ai? Tô tomando cuidado aqui rapaziada. Aqui a passagem é estreita. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Deixa eu tomar cuidado ai. Olha ai como é que tá ó. O pneuzão ai ó. Levantou em cima do tronco. Olha o poeirão. Cuidado pros olhos ai rapaziada. Chique ou não esse costela hein? Deixa eu dar a ruide. Bora lá então hein. Tá acelerando hein. Lembrando ai que vou tá deixando pra vocês na descrição do vídeo hein rapaziada. Esse costelete pra vocês tá baixando hein. E aí E aí E aí E aí E aí Viagem rápida e espero que vocês gostem rapaziada. E aí E aí Angie Show �� E aí E aí E aí Um cão direto aí ó, bem bacana hein, tá gritando bonito né, fazer um vidrão aí ó, baixando hein, mostrando aquele trompezão E aí 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 A turminora direta hein, sentado hein, que roco bonito hein Lembrando que vou estar deixando para vocês na descrição do vídeo também o pack de som Funcionando em todos os caminhões Vou dar uma pegadinha no bigode Rapaz agora complicou aqui rapaziada Morreu Vou dar uma partida de novo É uma torna eu piscando com a vieta Vou dar uma chip da galáxia O que que enroscou ali rapaziada? Ah enroscou ali os últimos eixos ali ó Caiu dentro do barranco em Você deixa ele pra empinar hein Eu vou sem marcha aqui Ó rapaziada ó Gostura hein rapaziada Gostura Certo e arrasta aí Apesar de tudo ser complicado Ó Bem roscadão ó Bem pra frente não Bem pesado aí Morre a gente por cima E aí, roscou bonito hein rapaziada, não quer sair não, de jeito nenhum, segurificando aqui na rézinha que se vem. Tá levantando os eixos hein, a gente dá uma melhorada pra gente hein. É, não vai não rapaziada, vamos meter pra uma câmera zero hein. Tirar no buraco. Vamos desligar aqui o diferencial né. Tá de brincadeira hein. Uma viagem curta aí que era pra ser simples, deu tudo errado hein. Nossa, olha o tamanho do barranco ali que a gente vai subir rapaziada. O que que vocês achem hein. Vou até reduzir marcha aqui pra gente ganhar velocidade, mas não sei não hein. As pimosas lá embaixo ó. Comendo seus pastinhos. Pesado hein, quase 50 toneladas aí ó. Pedeiramento aí já recortado né. Olha aí como é que tá. Aí fica difícil pra subir mesmo. Pesado aí. E aí. E aí. Vamos ver, querendo formar uma pachuga. Vamos subir a pauta, hein? Vagarzinho, mas vai subir a pauta aqui, não tenho erro, não. Baixar os vidros aí um pouco, né? Mais uma rampinha aí na frente, ó, porém menor, mais uma corinha fechadinha aí que acaba trabalhando um pouco a gente aí para o estado do rodotrenho, tá ligado? Vamos ver o tamanho da subidinha ali, ó. Será que vai dar certo isso aí, rapaziada? Tá ligado, galera. Tá ligado, ó. Bom, calma, rapaziada. É... E aí Estamos chegando, né? Quase ela dentro dessa fazenda aqui, ó Carentemente aí está meio misturado com fazenda e usina, né? Mas também aqui mesmo posso assistir, né? Vamos estar colocando ali mesmo, rapaziada, ó A gente tem que não vai ter tanto trabalho não, porque tem espaço suficiente aí Olha aí o freio aqui, bacana, vocês não viram? Olha aí como é que está chegando, rapaziada Tá ligando aí Pagando os faróis aí Bora estar descarregando esse costela aqui Falta das galáxias É isso aí, rapaziada Tivemos uma viaginha rápida aí 66km aí Como eu demonstrei pra vocês Apenas mesmo aí pra gente conhecer um pouco desse Bob, né? Foi bacana a viagem Apesar de ser difícil, ter enroscado e rodou trem Não era o que a gente esperava na viagem Mas acabou valendo Beleza, rapaziada? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E que ainda não é inscrito no canal Eu peço a vocês aí que se inscreve Deixa aquele like pra fortalecer Compartilhe com seus amigos aí E obrigado a todos Fique com Deus E até a próxima Valeu!